Amigo corretor, a TV Sincor está no ar. Hoje vamos conversar com a Alfa Seguradora. Ela vai participar pela primeira vez da edição do Conec. Atuando no mercado de seguros há quase 20 anos, com foco em seguros de automóvel, vida, previdência privada e nos ramos elementares como empresarial e residencial, vai levar para o maior evento do setor de seguros sua expertise e as novidades para compartilhar com os corretores de seguros. A nossa história de Alfa foi sempre uma aproximação muito forte com os corretores. Não temos hoje uma expansão muito grande dentre eles e é essa a nossa ideia de crescimento nesse aspecto. Oferecendo os principais produtos que tem no mercado, mas sempre focando muitas vezes em nichos para poder atender de forma específica e com mais qualidade cada um deles. Focadas em qualidade de atendimento e relacionamento, durante a feira de negócios, a Alfa Seguradora pretende receber os novos corretores em seu estande e divulgar os diferenciais que a companhia propõe para a atividade dos profissionais. Vai ser um momento muito importante para esse relacionamento dos corretores que nós já temos parceria e também para quem não conhece poder aproveitar esse momento para nos unirmos e buscarmos essa parceria que sempre tem alguma oportunidade, seja da Seguradora ou com o corretor, que se possa fazer negócio. A gente sempre acredita nisso e sempre estamos dispostos a desenvolver produtos, serviços específicos para necessidades de cada corretor. Para nós, participar desse evento está sendo muito especial, porque o local onde vai ser realizado faz parte do nosso grupo e a Alfa quer fazer parte nisso e poder estar muito próximo dos corretores nesse momento, realmente abraçar esse evento como se fosse único e, como eu falei, muito especial para a gente essa participação. Nós aguardamos vocês ansiosamente, com surpresas, novidades e, principalmente, pela interação que vai nos proporcionar ter nesse evento. Por favor, façam suas inscrições que nós estamos lá aguardando vocês. Obrigada.